Criminosos estão fazendo uma onda de assalto lá em Floriano. Em apenas dois dias, três estabelecimentos foram assaltados. As informações quem traz pra gente ao vivo é o nosso Danilo Eliezer, já posicionado aqui com a gente. Oi Danilo, mais uma vez, bom dia pra você. Quais os detalhes a respeito da ação desses criminosos? É com você. Oi Três, bom dia mais uma vez pra você e a todos que nos acompanham. Essa onda de assaltos teve início na quinta, ou na quarta-feira, perdão, lá na região de Floriano, passando por diversos bairros. O objetivo desses criminosos é atingir principalmente estabelecimentos comerciais. O primeiro caso aconteceu ainda na quarta-feira à tarde, quando esses criminosos chegaram até uma panificadora de rede, que fica lá no bairro Irapurã, aliás, e eles levaram uma certa quantia em dinheiro que estava no caixa. De acordo com as informações iniciais, dois criminosos chegaram ao estabelecimento comercial, trajando roupas escuras e também usando capacete. Enquanto um dos criminosos entrou pra fazer o assalto, o outro ficou na motocicleta, aguardando, já com a motocicleta ligada, esperando o outro criminoso sair pra que eles pudessem empreender fuga. Ainda de acordo com informações que foram divulgadas pela polícia militar do município, esses criminosos estão utilizando uma moto bros de cor vermelha. Eles chegam ao estabelecimento comercial e vão direto ao caixa pra recolher todo o dinheiro desse caixa. Eles já chegam armados, causando aí medo à pessoa que está à frente desse caixa, que cede e entrega sempre todo o dinheiro. Ainda de acordo com as informações da polícia militar, esse mesmo ato se repetiu na quinta-feira em pelo menos outros dois estabelecimentos comerciais. Também uma padaria e também um estabelecimento comercial, um comércio local. Esses outros assaltos já foram realizados em outros bairros. Nessa segunda onda de assaltos, o primeiro assalto ocorreu em um comércio na avenida Frei Antônio Cúrcio, próximo à Beira Rio, onde os criminosos chegaram e também levaram esse dinheiro do caixa. E o segundo assalto já aconteceu em uma padaria no bairro Alto da Cruz. Nesse segundo assalto, que ocorreu na quinta-feira, na tarde de ontem, os criminosos, inclusive, levaram dinheiro dos próprios clientes que também estavam no estabelecimento, além de levar esse dinheiro do caixa. A polícia militar até o momento não divulgou qual foi a quantia de dinheiro que esses bandidos levaram em cada um desses assaltos, mas acredita-se que foi todo o dinheiro que estava no caixa. Como já era no final da tarde, possivelmente uma alta quantia. Pelas imagens, é possível a gente ver que esses criminosos agiam no mesmo modo operante em todas essas ações. Ainda de acordo com informações da polícia, motocicletas também foram assaltadas na cidade de Floriano na tarde de ontem, pelo menos duas, mas a polícia acredita que esses assaltos em específico de motocicleta não tenham relação com esses crimes a estabelecimentos comerciais. Como você mesmo informou, foram três estabelecimentos alvos da ação desses criminosos em apenas dois dias. Mas acredita-se, Tracy, que existe um quarto estabelecimento que também foi alvo, que foi uma farmácia que foi assaltada lá no município de Floriano também na tarde de ontem. Porém, a polícia ainda não conseguiu identificar se essa ação na farmácia também foi cometida pelos mesmos criminosos.